Então o que está acontecendo com o Cadu Santoro é isso, porque o cara não tem a oportunidade de falar, não tem a oportunidade de se defender, se defender do ponto de vista, peraí, esses jogadores não entraram até agora porque, como você citou o Diego Rosa, porque qual foi a premissa de contratação de determinado jogador. Então, veja, o diretor de futebol na estrutura do City, esse é o ponto que a gente tem que discutir. Sabe por que, Dada? Grandes diretores de futebol na máquina do City não vão rodar. Pega um grande diretor desse aqui, sabe por que? Esses caras têm outro modo de operância, esse cara tem outros modelos de trabalho, esse cara tem outros vícios. Quem conhece a máquina, para você fazer uma contratação de um técnico, para você fazer uma contratação de jogador, passa por um processo todo lá por dentro. Por quê? Porque os caras, eu disse isso agora na live na semana passada, não precisamos de super-heróis, precisamos de bons processos. Bons processos vão delimitar qualquer pessoa que chegue, qualquer pessoa não, encontre a competência correta, para que amanhã depois essa pessoa saia, o processo esteja estabelecido. Só que a gente quer o super-homem da vez. A gente quer o super-homem da vez, mas não vai ter espaço aqui para o Alexandre Matos. É importante a torcida estar alinhada com ele. Quem é o diretor de futebol do Red Bull? Quem montou tudo lá foi o Thiago Escuro. Pronto, tá vendo? O Thiago Escuro montou, mas quem é o diretor de futebol? Ninguém sabe. Pronto, mas aí vamos... Quem é o diretor de futebol do Grêmio, que está em terceiro? Mas vamos lá, o Thiago Escuro montou. Nós estamos num início de processo. Pronto. Eu acho que precisávamos ter alguém mais experiente. Eu quero só esperar você parar de falar. Não, não, não. Meu ponto é esse aqui. Eu acho que, só resumindo, eu acho que na oportunidade que der para conversar e sem o ambiente controlado, você que usou isso, muito perfeito, assim, essa coisa de ambiente controlado, entrevista para a TV Bahia, as perguntas são ali, velho, não. Tem que ir, sentar. Claro, vai sair conversando com todo mundo? Não vai, não vai dar, né? Mas defina um modelo em que você possa conversar melhor, porque aí eu tenho certeza que a percepção muda da água para o vinho. Rapaz, você é bom, viu? Porque você, na pauta Cadu Santoro, você já entrou. Carlos Eduardo Santoro, não me influenci não, zoa. Já tá nele também? É, o Carlos, isso aí é força do hábito, que eu tô perdendo já, graças a Deus. Mas quando você fala de Carlos Eduardo Santoro, você já entra na pauta da comunicação? Só para acreditar, eu confio 100% na atuação, e aí eu tenho coragem de dizer isso mesmo, porque amanhã depois os caras vão chegar para me printar isso aqui e vai dizer, aí, ó, aí, ó, vai botar no Twitter. Então, eu vou me posicionar aqui. Eu confio 100% no trabalho e na competência de Cadu para o cargo. Ótimo. Eu não. E vou te dizer porque... De boa. Vamos lá. Você fala do currículo dele como chefe do scout. Ele é chefe do scout. Eu não questiono a capacidade dele de mapear bons jogadores. Ok, mas o trabalho como diretor de futebol não se resume a isso. Velho, e o diretor de futebol do Bahia, e aí não me interessa a outras realidades. Sinceramente, eu tô pouco me lixando para como é na casa da PQP, eu tô me importando com aqui. O Bahia é um clube que precisa refundar o seu caráter em termos de mentalidade esportiva. Você sabe do que eu tô falando. Claro. Não é à toa que o bundar molismo que eu lancei aqui viralizou. Por quê? Porque o torcedor entende que esse sentimento existe e que precisa mudar. Mudar a mentalidade vencedora. O Bahia precisa ser mais ambicioso, o Bahia precisa ter mais cobrança, o Bahia precisa ser menos permissivo, o Bahia precisa parar de naturalizar a derrota. Então, assim, este cara, por que que eu cobro que, neste processo de refundação do Bahia, nós temos que ter alguém mais sênior? Porque, velho, o desafio é muito grande. E repare, Renatinho, velho, não dá pra você fazer tudo que você tá fazendo internamente, ainda que os processos sejam maravilhosos e que lá só tenham pessoas competentes e que Carlos Eduardo Santoro seja um talento injustiçado. Você precisa aparecer publicamente até pra neutralizar esse ambiente agressivo que se estabelece a partir da não vinda de resultados. Porque a única sinalização deles de que teríamos um ano sofrido foi a declaração de Ferran Soriano, quando da apresentação da SAF, dizendo, olha, nós vamos sofrer, mas precisamos ficar juntos. Mas os primeiros a roerem a corada foram eles, porque, assim, eles estão aqui, mas eles não estão dando a cara pra bater. Eles não dão satisfação, eles não dão perspectiva, eles não esclarecem como é o funcionamento do organograma. Por exemplo, outro dia o meu estagiário aqui fez uma pergunta muito pertinente. Velho, agora nessa situação de arbitragem e tudo mais, quem representa o Bahia institucionalmente da CBF? Eu não sei. Eu não sei. Você mesmo falou. Pô, a estrutura do futebol é totalmente ligada a Carlos Eduardo Santoro, ele não responde ao CEO. Mas e aí, politicamente, quem age pelo Bahia? Dos bastidores da CBF, por exemplo. Aí agora eles vieram e tiraram foto com o Ricardo Lima, presidente da federação. Pelo amor de Deus, o Bahia tá se referindo a uma instância inferior? É um rebaixamento institucional, na minha opinião. Aquilo ali, pra mim, foi, sabe, fotinha pra inglês ver, todo mundo lá bonitinho, a Guirre, a diretoria da FBR, Carlos Eduardo Santoro, aquela camisa do papai Smurf. Aquilo ali resolve o quê? Depois que o fumo já tinha entrado, que a gente já tinha sido altamente prejudicado na partida contra o Flamengo, fica parecendo que é só pra passar recibo. Entendeu? Então, assim, vamos lá. Quem representa institucionalmente Bahia? Eu não sei. E assim como essas perguntas, Renatinho, existem várias outras sem respostas, velho. E repare, a partir do momento que surge uma coisa, ainda mais hoje, na época da rede social, e que não há um desmentido, não há um contraponto, aquela coisa vai virando verdade. Por exemplo, eu tenho o direito de interpretar que Diego Rosa tá abandonado lá dentro. Ninguém parece pra dizer o contrário. Qual é o plano de carreira de Diego Rosa? Eu tô aqui só apresentando um exemplo. Então, assim, falta este contato direto. Falta mais transparência pra quê? Pro torcedor entender a formação desses processos e tentar ser um pouco mais tolerante. Evidentemente que o torcedor não vai ser tolerante. Evidentemente que quando o time perder, os caras vão xingar. Mas reparem, eu acho que depois que passa até o sangue quente, o torcedor bota a cabeça no lugar e, não, mas os caras tão fazendo isso, isso e aquilo. O problema é o seguinte, a gente só tá vivendo o lado ruim da moeda. A gente não sabe as contras partidas positivas. A gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro. Outro dia, rapidinho, eu ouvi de uma pessoa, rapaz, vocês não sabem um projeto que eles estão preparando, que eles estão pensando pro Bahia. O Bahia é o melhor lugar pra trabalhar, o Bahia vai ser isso, isso, aquilo ou outro. Uma pessoa lá de dentro. Eu falei, irmão, vem cá. Você tá falando isso pra mim e quem tá falando isso pra torcida? E quais as garantias que eu tenho se você não tá mostrando caminhos? Então, velho, pra mim é o seguinte, Carlos Eduardo Santoro, não gostei do perfil e como a gente tá vendo... E repare, viu, Renatinho? Pode acontecer um monte de coisa lá dentro. A gente não tem a chave da caixa preta, a gente tem que avaliar os resultados. É a mesma coisa que fala assim, ó. Ah, mas eu não posso avaliar as escolhas do treinador se eu não tô participando do dia a dia nos treinamentos. Meu irmão, então, desista de ser comentarista. Avalie o resultado. Não, não é resultado. É o desempenho que a gente pode ver. É o desempenho do resultado. Entendeu? Porque assim, eu não posso avaliar escolhas baseadas no treinamento. Eu posso avaliar escolhas e mudanças baseadas no comportamento do time jogo pra jogo. Porque é aquilo que eu tenho amostra. Por quê? Porque eu estou vendo. E eu tenho legitimidade de questionar certas escolhas. Evidentemente porque eu tô vendo, não é baseado em nada. Eu não tô pegando só o resultado. A gente tá vendo e a gente, eu tô falando a gente, o torcedor também. A gente tá vendo jogo pra jogo, a gente tá vendo. Que fulano funciona, que fulano não funciona. Por que não bota fulano? O questionamento sobre Everaldo. Ah, porque tá treinando muito bem. Ah, porque é uma pessoa maravilhosa. Não importa, mas dentro de campo eram sete jogos sem fazer gol. E três gols apenas em todo o campeonato brasileiro. Então, velho, o que eu acho é isso. Falta abrir a caixa preta, porque são muitas perguntas sem resposta. E o projeto, no começo, é pra ser sutil, frustrante demais. Pra uma expectativa que não foi dosada por eles. Mas, diferentemente do Vasco, no Vasco houve uma inflamação, um disparo da expectativa lá pra cima. Por quê? Porque um dos executivos chegou e disse que, eu acho que antes do jogo contra o Flamengo, ele falou que esse é o último jogo do Flamengo. O dono da 7x7. Pronto. Esse vai ser o último jogo contra o Flamengo dessa disparidade. A partir de agora, a gente vai começar a dar pau nele, vai ser tudo equilibrado. Maluco, né? Ele pega a expectativa que já é alta, porque evidentemente você tá vendendo seu clube, vem um aporte financeiro. A expectativa do torcedor, naturalmente, sem ninguém precisar inflamar, vai pra cima. O cara falar isso, Vupo, aqui... Aqui não fizeram nada a gente. Mas reparem, não fizeram, mas como silenciaram, o torcedor foi criando os seus levaneios, meu irmão. E outro, ó, ainda tem uma coisa que eu só me toquei recentemente. Pra piorar essa questão da expectativa inflada, é o melhor período de desempenho do City, do Manchester City. Então aqui, a gente tá sofrendo aqui, tomando seis, e a matriz lá, tá ganhando o Premier, tá ganhando o Copa da Inglaterra, tá ganhando o Champions League, o CEO de lá vem pra cá, né? Pra dizer que nós somos... Só não somos maiores, só não somos mais prioridade do que eles. Então assim, pô, sabe, velho? É um choque de muitas coisas que resultam em quê? No torcedor ser agressivo, no torcedor cobrar. E reparem, eu estou totalmente de acordo com você em relação a termos agressivos, em atacar a pessoa, em tentar desmoralizar o ser humano, certo? Agora, meu irmão, ele tem que tomar pressão, sim. E reparem, ah, mas ele não pode falar. Entendo que ele não possa falar, tá? Mas a gente também não tem que aceitar, irmão. Eu não sou funcionário do Grupo City, eu não tenho que seguir a cartilha dos caras. Então assim, o torcedor tem o direito de cobrar, sim. E, meu irmão, o símbolo, repare, o símbolo que eles nomearam pra ser o diretor de futebol é ele. E outra, viu? É uma faca de dois gumes. Porque não pode falar, mas sempre que aparece um jogador novo contratado, tem as pinhas dele lá, na apresentação ele tá entregando a camisa do Papai Zemã pros caras, aparece o Papacá de Pira. Mas, amigo, é isso que eu tô te falando. Aí, beleza, vou aparecer o quê? Só pra o bônus das coisas positivas, tem que aceitar a crítica também. E, assim, não vai falar, dê a resposta a partir do resultado do seu trabalho. Enquanto ele não vier, o torcedor tem que cobrar e tem que pressionar, sim. Evidentemente, mantendo os limites de respeito e civilidade. E o mesmo serve pra nós e da empresa. Agora, cobrar, claro que tem que cobrar. E, pra mim, o gap de comunicação está claro nesse sentido. Porque, vamos lembrar, a gente fez um contrário de 90 anos, tem seis meses, tá? Tem seis meses. Então, em processos de M&A, que foi um M&A, né? Fusão e aquisição. Criou-se uma nova empresa, 90% do City Football Group, 10% do Bahia. Essa, qual é a pior catraca? É a integração. São culturas diferentes. Imagina, os sócios, se fosse um sócio brasileiro. A gente já teria desafios, porque as estruturas são diferentes e cada empresa tem sua cultura. imagine cultura de povos. Imagine cultura de povos. Que o cara lá, o britânico, pensa de uma forma, ainda tem um... Pra alinhar, ainda tem um cara de Abu Dhabi na história também, num negócio. Então, tem um cara de Abu Dhabi, tem um espanhol que toca o business, a matriz está em Londres e aqui em Salvador. Cara, é um desafio imenso. Me perdoe, mas, ó, Ima, 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 não me conte os seus problemas. O torcedor vender o clube, ele quer... O torcedor, sim, mas a gente, como comunicador, a gente precisa trazer luz a essas questões também, porque senão seria fácil. Ó, meu amigo, eu quero com seis meses, eu quero estar disputando o Libertadores. Não, 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 mas aí é que está o tempo. Aí é que está a questão. Aí é problema. Ninguém aqui, aí eu respondo por mim, pela minha equipe. É, claro. Ninguém aqui... Eu sei disso. Ninguém aqui falou de Libertadores, de não sei o que, de ser campeão. Não, a gente está sempre pegando o quê? O pé no chão. Não teve nível de expectativa alta. Eu sempre falei aqui, velho, velho, aqui a gente tem que pensar num campeonato de segurança. Eu queria fazer um campeonato tranquilo. Também. Então, o campeonato está abaixo do nível. Eu entendo todas essas questões, essa sua contextualização, esse trazer do outro lado é importante. Aliás, é por isso que eu lhe perguntei, que ele disse isso. O Bahia devia estar fazendo isso de alguma forma. Total. Tá? Que a gente pode até discutir aqui com ele. Eu quero like, eu quero like. Ai!